É escola da pautaria e o fael vai te convidar Que as inscrições tão abertas pra tu se matricular E os professores lá são tudo profissional Te ensina a matemática e também por centurar Sonto, sonto do profissional Pois sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Porcentagem é nota jota, matemática é no cu Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Eu já encaixo nota jota e o Felipe no bumbum Eu já encaixo nota jota e o Felipe no teu cu Eu já encaixo nota jota e o Felipe no teu cu É a escola da putaria e o Fael vai te convidar Que as inscrições tão abertas pra tu se matricular E os professores de lá são tudo profissional Te ensina a matemática e também porcentural Sonto, sonto do profissional Pois sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Porcentagem é nota jota, matemática é no cu Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Eu já encaixo nota jota e o Felipe no bumbum Eu já encaixo nota jota e o Felipe no teu cu Eu já encaixo nota jota e o Felipe no teu cu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mato 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 M